Música Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WRKids Estamos começando a terceira temporada da série Robots E essa terceira temporada está demais O que vamos fazer nela é mostrar como se faz a construção E a programação de um braço robótico Eu tenho aqui o ARM5 Que é o braço robótico da WRKids Vocês já devem ter visto ele aqui no nosso canal Se lembram do vídeo 10 da primeira temporada Se não viram ainda, assistam Que vale a pena conferir o braço ARM5 em funcionamento Assim como fizemos na segunda temporada Faremos uma sequência de vídeos Para vocês conseguirem acompanhar o projeto E executarem ele também, é claro Vamos mostrar como construir a mecânica do braço robótico Vamos explicar detalhadamente a parte eletrônica E é claro, a parte de programação Que talvez seja a parte mais minuciosa de todas Então um braço robótico Ou um robô manipulador Como muitos gostam de chamar É o dispositivo que temos aqui Estamos apresentando para vocês Este ARM5, o braço robótico da WRKids Apresenta 5 graus de liberdade Ele é comandado a partir do computador E é também comandado a partir de um microcontrolador Mas esses detalhes vamos deixar para os próximos vídeos Hoje queremos dar ênfase na construção mecânica do braço A construção mecânica do braço pode ser feita manualmente Ao contrário do que muitos pensam Não é nada tão complicado assim Que não possa ser feito manualmente No caso do ARM5 A maioria das peças dele foram usinadas com uma CNC Como vocês podem ver pelos detalhes Bem recortados e tudo mais Entretanto fizemos um protótipo do ARM5 Antes de fazermos a usinagem de suas peças na CNC Temos aqui o esquema dele O esquema de montagem dele Em detalhes aqui Então este é o esquema da construção mecânica dele E aqui estão as peças que foram usinadas manualmente por nós Esta peça aqui por exemplo é uma chapa plástica Uma chapa plástica aproveitada de um equipamento de som antigo Que era inicialmente uma chapa inteira E efetuamos o desenho, o projeto, os cortes e os furos Como vocês estão vendo aqui Os cortes para os servos, cortes internos Estes furos aqui no meio para um detalhe visual E efetuamos o lixamento tudo manualmente Então o protótipo do ARM5 foi feito manualmente Então vocês também podem fazê-lo em suas casas Esta peça que estou mostrando para vocês É exatamente esta peça frontal aqui Então utilizamos esta serra aqui Para efetuar os cortes laterais das peças E o arco de serra maior para cortes maiores E a furadeira de bancada para os furos Aqui tem outra peça como exemplo Esta peça aqui também foi recortada De uma chapa plástica de um equipamento de som antigo Estes furos foram feitos na furadeira de bancada Aqui já com as medidas para o encaixe nos servos Esta foi a base original do ARM5 O protótipo também Mesmo sistema A chapa de um aparelho de som antigo Recortada Pode ser usado um plástico PVC para o trabalho Sem problema nenhum E aqui a base quadrada Do protótipo do ARM5 E estes pequenos rolinhos servem como apoio da base redonda Para ele girar mais suavemente A garra do braço robótico também não é tão complicada de ser executada Estas peças aqui Por exemplo São o protótipo original do braço robótico Elas foram usinadas de forma artesanal Pelo mesmo processo que acabei de explicar Então aqui eu tenho um micro servo Micro servo motor Que ele movimenta estas duas Estes dois eixos também feitos de plástico Todos fixos com parafusos aqui E olhando aqui detalhadamente Temos chapas plásticas que foram recortadas Uma a uma e lixadas posteriormente O mesmo exemplo aqui Para o detalhe das garras Isso aqui em azul É um emborrachado O papel EVA que você encontra Em qualquer papelaria A um preço bem acessível Colado com fita dupla face Simples assim É claro que requer um pouco de habilidades manuais Mas com bastante prática Todos conseguirão construir Aqui no detalhe a base Do braço robótico O que vocês estão vendo em branco É uma chapa de MDF Uma chapa de MDF branca mesmo E está fixa Com estes suportes aqui Através dos parafusos Pois o braço enquanto ele se movimenta Ele exerce uma força E é necessário então prendê-lo em uma base Para que ele fique bem firme Até para poder pegar objetos maiores E aqui temos espaçadores plásticos Com parafusos Que fazem a altura do braço Quanto às medidas do braço Que muitos com certeza irão perguntar Isso pode ser feito de forma empírica Respeitando o torque dos servos utilizados Falaremos mais sobre o torque dos servos Na segunda parte do vídeo Mas para vocês terem uma noção Pegando aqui a régua Por exemplo Este setor do braço aqui Tem aproximadamente 13 centímetros 13.5 Aqui a nossa garra robótica Temos aqui 4,5 ou 5 centímetros E esta distância aqui Também aproximadamente Uns 5 centímetros A parte do pulso aqui Tem 6 centímetros E aqui 4 E esta altura aqui Vamos colocar a régua Para vocês terem uma noção Uns 11 centímetros aproximadamente O diâmetro da base Tem uns 16 centímetros Assim como a parte quadrada É 16 por 16 Aproximadamente também Então isto só para vocês terem uma noção Das dimensões do ARM5 Estas dimensões podem ser alteradas Pelo projetista Como eu disse anteriormente Respeitando o torque dos servos utilizados O circuito de controle Que detalharemos no próximo vídeo Está fixo com espaçadores Plásticos aqui na própria base E temos aqui este Acessório de ferro Com uma mola Para prender os cabos Do ARM5 Para uma maior estabilidade dos mesmos Então por hoje é isso pessoal Vou ficando por aqui Esta foi a parte 1 Da terceira temporada Da série Robots Aqui do canal WRKids Dê o seu like no vídeo E compartilhe com seus amigos Não percam os próximos vídeos Vamos ensinar o passo a passo Para a construção Deste robô manipulador Aquele abraço E até a próxima Qualquer coisa é só mandar aquele Save our souls de sempre Obrigado por assistir a mais um vídeo Agora clique em gostei Para divulgar o nosso trabalho Em suas redes sociais Inscreva-se no canal WRKids Assim não perderá nenhuma novidade E compartilhando o nosso conteúdo Estará concorrendo a prêmios Curta a nossa página no Facebook Facebook.com.br Siga-nos no Twitter Arroba Wagner Rambo Mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios Para wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet Wrkids.com.br Confira todos os artigos E os produtos que temos a oferecer WRKids Robótica sem obstáculos